O que é o gráfico estatístico? É uma forma de representação dos dados estatísticos, de modo que o investigador possa interpretar o fenômeno de forma mais rápida. Nós temos aqui vários tipos de gráficos, dentre eles nós vamos apresentar aqui os diagramas, nós vamos falar dos diagramas, o gráfico polar, o cartograma e o pictograma. Nessa aula especificamente nós vamos falar dos diagramas. São gráficos geométricos de no máximo duas dimensões. Vamos ver como é que se apresentam esses tipos de gráficos, chamados de diagramas. O primeiro deles é chamado de gráfico em linha ou em curva. É uma aplicação do processo de representação das funções num sistema de coordenadas cartesianas. Então vamos imaginar aqui, gente, que nós temos uma série, que é uma tabela, venda de veículos na concessionária Alfa, em 2018. Aí aqui nós temos os meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Aqui são as unidades que foram vendidas de veículos nessa concessionária, nesses meses, e a fonte é fonte fictícia. Como é que nós vamos fazer para representar isso na forma gráfica? Nós vamos usar aqui duas dimensões. Essa linha que representa o eixo das abcissas vai ser o mês, e essa linha que representa o eixo das ordenadas vão ser as unidades. Aqui no mês, nós vamos destacar os meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, que são os meses que estão em destaque aqui na série. E aqui na casa das unidades, no eixo das unidades, nós vamos colocar aqui, vamos observar, que o maior valor aqui é 40. Então você faz de tal forma, que esse valor fique dentro das limitações do gráfico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 0, 10, eu vou contar de 10 em 10, 20, 30, 40, eu vou levar até 50. A gente sabe que não tem 50, mas vai ficar um espaço aqui. Isso aqui, na hora que você vai montar, hoje existem programas específicos, você coloca a tabela e já sai o gráfico pronto, mas quando, se você tiver que decidir, você coloca de tal forma que o valor maior sempre vai estar dentro do gráfico, logicamente. E aí vamos destacar os valores. Janeiro, aqui está marcando venda de 25 unidades, então 25 fica bem aqui, em cima da linha do eixo das ordenadas, que é o eixo das unidades, entre 20 e 30, 25 fica bem aqui. No mês de fevereiro, aqui está dizendo que é 15, então 15 vai ficar bem aqui, entre 10 e 20, só que nessa linha do fevereiro aqui, vai ficar marcado bem aqui. Março, março é 10, março vai ficar marcado bem aqui, 10. Abril é 30, então vamos lá para o 30, abril é 30. E maio é 40, 40 vai ficar bem aqui. Em seguida você faz a ligação com retas, você vai ligar um pontinho com o outro, e aqui nós obtivemos o gráfico em linha.